Eu acredito em um Deus e Criador Eu acredito em um Cristo sofredor Acredito que Ele ama mais do que eu posso merecer Morreu para dar vida ao que crer Eu acredito na completa redenção Eu acredito na divina intervenção Acredito que há mais pra ver do que eu posso enxergar Descanso na promessa ao esperar Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me botei Sabendo quem eu sou e quem eu falo em ser Declarado justo pelo Seu poder Escolho crer, Senhor Escolho crer Eu acredito na esperança do amanhã Eu acredito no poder da oração Acredito que isso ali está dentro do meu coração Guiando o meu caminho em visão Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém Sabendo quem eu sou e quem eu falo em ser Declarado justo pelo Seu poder Escolho crer, Senhor e Rei Escolho crer, um dia eu verei a mão em que eu confio Recebo novas vestes, sou chamado filho Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém Sabendo quem eu sou e quem eu falo em ser Declarado justo pelo Seu poder Escolho crer, Senhor e Rei Senhor e Rei Escolho crer Eu não me ensina Eu nunca minha alma Eu nunca me impres вам Eu nunca me ind scriptures Mas me只是 meu coração Eu nunca me lembro Obrigado.